Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia com tocinha! Quem tá com tocinha? Olha o que que essa menina ganhou! Meu Deus, que lindo que isso aqui, hein? Não é lindo? A Titi não viu. A Titi não viu, tem que mostrar pra ela, né? Bom dia? Bom dia! Bom dia! Coisa linda! Muito bom dia! Bom dia! Bom dia? Fazer uma bondinha aqui? Estamos fazendo paqueca, agora já voltei. Agora você pode, né? Vou fazer uma paquequinha da Sofia. E adivinha o que ele vai comer no café da manhã? Quer adivinhar? Oi, amor! Ó, calma aí! De novo, de novo, de novo, de novo! Vai, de novo! Vai, de novo, vai, de novo! E, linda! E é isso! Bom dia! Vamos lá! Bom dia, tarde! Aqui tem uma banana, uma colher e meia de farinha de aveia, um ovo e um cacau. Aí, eu coloco, eu pincelo aqui com óleo de coco e eu limpo com o papel, pra não ter, é só pra não grudar, sabe? Se a sua panela é antiaderente, ela não vai grudar. Se a panela já tá velha, se o pouco pega e raspa assim, aí vai grudar. E aí, eu coloco a panquequinha aqui, fecho com a tampa, depois de um tempo eu viro pra ela não desmontar. E aí, depois eu faço aqueles bichinhos com as forminhas, vai ficar bem legal. Vamos ver. E aí, eu vou ver o que eu vi. Olá, tudo bem? Olha só! Bom dia! Olha com quem eu tenho o café da manhã marcado hoje. Olha! Vamos tomar no café da manhã? Eu podia pegar um desse aqui. Ó, meu café da manhã. Vai, então ela vai me matar. Aqui, esse é meu café da manhã. Tem um pedacinho. Esse é o dela. Corre, ninguém viu, hein? Bora, vamos comer? A gente tinha esse café da manhã marcado, já agendado, né? Então tá bom. Café da manhã. Tá um par de cada mão. Nosso café da manhã. Excelente dia pra você. Vambora, agora eu vou tomar um cafezinho, daqui a pouco eu volto pra gente falar, tá? Beijo. E ganhamos mais uma pessoa pro nosso café da manhã. Vemos a presença de mais uma pessoa pro nosso café da manhã. Pequena Sofia, com a sua panqueca. Temos eu com meu pão. E temos... Eu com meu melão. Que sua mama é saudável. É, exatamente. Do papai não é saudável. Leia e sua saudável. Exatamente. Olha, que cara de pau. E você não come? Que cara de pau, gente. Tá filmado. Você não come? Você nunca comeu isso aqui? Meu Deus, gente. Tá filmado. Meu Deus do céu. Eu tô com medo desse ser humano. Tá filmado aqui. Não, ela tem razão em partes. Ela prova. Porque eu deixo ela provar as coisas. Ela fala, ela quer provar. Eu deixo ela provar um pouquinho. Mas eu não deixo. Então ela tem razão. Ela não deixo porque é porcaria. Eu falei pra ela. Gente, olha o que chegou aqui em casa. Tô chocado, apaixonado. Vou abrir. Já dá pra ver um pouquinho. Tá de cabeça pra baixo o quadro. Ó. Apoio. Ah, ah. Chegou aqui em casa. Muito obrigado, meninas. Obrigado a todo mundo. Vou abrir. E já faço uma foto com tudo aparecendo, tá? Muito obrigado, gente. Amei o carinho de vocês. Como sempre, vocês incríveis. Muito obrigado. Ó. Estamos abrindo. Isso aqui é para... Aliás, eu queria agradecer vocês. As minhas flores. As minhas frutas que eu recebi quando eu tava fora das redes sociais. Mas eu amei. Muito obrigada. Comi tudo. Adorei. Que lindo. Eu e Deus. Ó, um livro. Tipo uma agenda. Com mensagens. Exatamente. Que lindo. Adorei. Arrasaram. Meio sagrado. Com anotações. Com espaço pra anotações de estudo. Que sensacional. Que legal, gente. Vamos abrir o presente. Pedi pra ela abrir pra eu poder filmar, gente. Ó. Vou abrir o resultado. E aí... E aí... E aí... Obrigado.